E o Diante do Trono, antigamente a música era grandona também, o CD tinha 80 minutos, o CD, o Diante do Trono tinha duas faixas, um era Preciso de Ti, a outra era Administração de Preciso de Ti, eu adoro Ana Paula Faladão, cara, que ela fala assim, eu vou viajar de avião, como roxo e como leão, uau! Ah, ela é maravilhosa, cara! Gosto muito dela, gosto muito!